O item 2, processo 48.500, 11, 60, 2015 e 56. Segundo a homologação parcial do resultado e correspondente à adjudicação do objeto do leilão nº 8 de 2015, Anel, denominado 1º Leilão de Energia de Reserva de 2015, destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte solar fotovoltaica, com início de suprimento em 1º de agosto de 2017. Diretor Relator, Dr. Reif Barros. Trata-se de homologação parcial, a semelhança que nós viemos fazendo nas últimas reuniões. Eu acho essa estratégia importante, porque na medida em que os agentes, ao participar do leilão, estão com toda a sua documentação completa, não tem por que esperar todo o conjunto para poder ser feita uma homologação única. Até porque, como isso conta a prazo, é importante, quanto mais se antecipar, melhor a semelhante do voto anterior. E aí nós temos duas características. Uma é um empreendimento novo, e aí é preciso tomar todas as providências para iniciar o mais rápido possível. E no caso específico do voto anterior, é uma característica diferente, que é um empreendimento em operação. Quer dizer, em operação, aí é que é importante também que já haja uma mudança, uma assunção do novo controlador. Em 28 de agosto de 2015, foi realizado o leilão 08-2015, destinado à contratação de energia elétrica de reserva, proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fonte solar, com início de suprimento em 1 de agosto de 2017, consoante diretrizes estabelecidas na portaria do Ministério da Energia, a 69. O montante de energia elétrica negociado em Sertão foi de 4.586.580 MWh, ao preço de... 4.040.000.000.000, ao preço de venda de R$ 301.79,00 por MWh, totalizando um valor de 12.000.000, aproximadamente. Tal energia foi comercializada por agentes e detentores de 30 empreendimentos fotovoltaicos, resultando em uma potência instalada total de 833,8 MWh e uma garantia física de 232,9 MWh médio. Em 18 de novembro de 2015, foi publicado o despacho 3.730, no qual a Comissão Especial de Citação habilitou vendedoras que negociaram no leilão 08, responsável por 16 dos 30 empreendimentos, com base no relatório de análise da documentação de habilitação, de 17 de novembro de 2015, divulgado no sítio da NEO na internet. No referido relatório, recomendou-se a homologação do resultado e a dedicação parcial do correspondente objeto do leilão às vendedoras que atenderam os requisitos de habilitação estabelecidos na edital. Após a publicação do despacho correspondente, a habilitação em tela e a fruição do prazo de que trata o item 17.1 do edital ou, conforme o caso, após decisão quanto a eventual recurso interposto. Decorrido o prazo legal, não foi interposto qualquer recurso contra as habilitações parciais realizadas pela Comissão e, em 1º de dezembro de 2015, na 45ª reunião ordinária da diretoria, foi deliberada a homologação parcial do resultado e correspondente à adjudicação do objeto do leilão 08-2015, referente aos empreendimentos do despacho 3370-2015. Trata-se da análise da proposta apresentada pela Comissão de Licitação de homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto do leilão 08, denominado 1º LER de 2015, referente a 10 empreendimentos. Conforme se verifica no relatório de análise da Comissão, os documentos de habilitação apresentados pelas vencedoras foram analisados quanto às exigências contidas na secção 11 do edital do leilão, Assim, nos termos do item 11.4 do referido edital, no caso, saneamento de falhas, complementação de suficiências ou ainda para correções de caráter formal, foram abertas diligências para complementar a documentação apresentada pelos vencedores. Após a instrução processual, consubstanciada no relatório de análise da documentação e habilitação, de 26 de novembro de 2015, a Comissão encaminhou o processo para apreciação desta diretoria, indicando que, para um total de 30 empreendimentos, 26 atenderam requisitos de habilitação estabelecidos no referido edital, dos quais 16 empreendimentos foram homologados e adjudicados na reunião anterior, e 10 empreendimentos atenderam as diligências realizadas pela Comissão, remanescendo ainda 4 empreendimentos para os quais os respectivos vendedores apresentaram pendências em sua documentação. Dessa maneira, a CEL habilitou as vendedoras responsáveis por 10 empreendimentos, conforme publicado no Espaço nº 3.847, de 2015, e recomendou a homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão às respectivas vendedoras para início de suprimento em 1º de agosto de 2017, conforme o caso. A Comissão justificou a proposta, informando que as vendedoras habilitadas, primeiro, atenderam a diligência da Câmara de Comerciação de Energia Elétrica e da Comissão, segundo, possuíam documentação de habilitação conforme requisitos estipulados pelo edital, e terceiro, estavam adimplentes com as obrigações intrasetoriais. A tabela 1 indica as informações relativas ao empreendimento, cuja homologação e adjudicação foram propostas pela Comissão. Na tabela 1, nós temos uma sequência de 1 a 8 empreendimentos, todos fotovoltaicos, com o respectivo número de empreendimento, e, no final, a definição dos vendedores com o seu nível de participação societária. Desculpe, de 1 a 10. Por considerar a recomendação favorável emanada da Comissão, julga-se adequada a homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto do leilão 08, denominado 1º leste de 2015. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.001160.2015, dígito 5.6, voto por homologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão 08, 2015, denominado leilão 1º leste de 2015, para início de suprimento em 1º de agosto de 2017, na forma anexa da minuta, aviso de homologação e adjudicação, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão nº 8, 2015, ANEL, denominado leilão 1º LER de 2015, para início de suprimento em 1º de agosto de 2017, na forma da anexa minuta do aviso de homologação e adjudicação. Próximo item. Obrigado. Obrigado.